Cara, cara Cara, cara Andam a dizer-me que tens outra no meu lugar Andam a dizer-me que te mostras melhor sem mim Mas não acredito no que dizem e naquilo que andas a mostrar Porque lá no fundo dos sentidos nós sabemos não é bem assim Andam a dizer-me que aparentas andar no céu Andam a dizer-me que nem falas em mim sequer Mas as aparências só iludem quem não sabe ler-te como eu Quando te cruzas no meu caminho nesta prova de fogo como é que vai ser? Cara, cara Sempre quero ver se tens coragem de mentir Cara, cara Vem no meu olhar e frente a frente Cara, cara Sempre quero ver se me consegues iludir Que és mais feliz assim que antigamente Andam a dizer-me que aparentas andar no céu Andam a dizer-me que nem falas em mim sequer Mas as aparências só iludem quem não sabe ler-te como eu Quando te cruzas no céu Quando te cruzas no meu caminho nesta prova de fogo como é que vai ser? Cara, cara Cara, cara Sempre quero ver se tens coragem de mentir Cara, cara Vem no meu olhar e frente a frente Cara, cara Sempre quero ver se me consegues iludir Que és mais feliz assim que antigamente Que és mais feliz assim que antigamente Cara, cara Sempre quero ver se tens coragem de mentir Cara, cara Vem no meu olhar e frente a frente Cara, cara Sempre quero ver se me consegues iludir Que és mais feliz assim que antigamente Cara, cara Cara, cara Cara, cara Cara, cara Sempre quero ver se tens coragem de mentir Cara, cara Vem no meu olhar e frente a frente Cara, cara, sempre quero ver se me consegue te ouvir Que és mais feliz assim que antigamente Cara, cara, sempre quero ver se tens coragem de mentir Cara, cara, vem no meu olhar e frente a frente Cara, cara, sempre quero ver se me consegue te ouvir Que és mais feliz assim que antigamente